O CQC tá de volta! E tá de volta no momento mais querido, mais esperado da televisão brasileira. Toda semana a gente separa cinco momentos em que tudo deu errado e mostra pra você no... 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 Levanta, galera! Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Muito bom estar aqui! Em quinto lugar, eu já vou falando pra essa câmera aqui, o goleiro do Barcelona de Guayaquil leva a simulação a outro patamar. Olha só o que esse rapaz aprontou no quinto lugar aqui! Rota! O goleiro Máximo Bangueira dividiu uma bola na intermediária e acabou fazendo falta. Como era uma situação clara de gol, ele seria expulso. E aí pra adiar a expulsão ou comover o árbitro, ele fingiu um desmaio, amigos. Essa eu nunca tinha... Ele fingiu um desmaio. Mas acabou... Não sentou nada! Ele quis chegar! Tô com esse desmaio! É! Ai, 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 ai! É, isso aí não enganou ninguém, meu caro! Como assim? Olha, mas você sabe que gostaram muito da atuação dele, viu? Tanto que na Record já contrataram ali pra fazer parte do elenco de Mutantes 2. É! O cara é um ator! Segundo a polícia, agora você vai ver o seguinte. É um caso quando o chamado da natureza acabou levando a pessoa à prisão. Parece complicado, mas não é. Quarto lugar, roda! Prisão de ventre? O que aconteceu com você? A gente veio, eu e ele. A gente saiu do trabalho. Pai, eu fui comer lá no almoço do Real, quando a gente passou comendo. Deu aquela dor de barriga do carambininho. Eita caramba! Onde eu vou cagar? Onde eu vou cagar? Onde eu vou cagar? Eu não tenho crédito pra cagar. Aí eu tenho uma alegacia pra cagar. Aí eu disse, não vou cagar aqui não. Era uma alegacia, agora que eu me lembrei. Não vou cagar aqui, não vou sair não. A gente cagamos e ia saindo. Aí eles faleceram. E eu caguei na calça, estou cagado aqui. Você está todo cagado? Estou. Segundo a polícia, eles estavam fazendo um troca-troca na delegacia desativada, cortei. Ah, mas agora podem ficar tranquilões, porque dentro da delegacia vão poder trocar-trocar à vontade lá, entendeu? No terceiro lugar, um pequeno erro, um pequeno desajuste no jornal. Hoje, terceiro lugar, rodar. Melhorando o cenário. Bom, a gente está tendo um problema de comunicação, acho que a Karina não está nos ouvindo. Agora sim, Karina. A mente a Renato Duque. Karina, agora sim nós estamos te ouvindo. Você nos ouve, por favor. Pagou um milhão de reais diretamente. Ouço sim, vou continuar então. É, mas olha só, isso é um erro do famoso delay. Olha o Dan, olha, não, peraí. O que foi? Sacanagem, saiu da Globo, já fica entregando os caras, entendeu? Deu delay. Tamo junto, irmão. Segundo lugar. Passa pro segundo lugar. Segundo lugar, ó. Ex-BBB. Ex-BBB. A Fanny Pacheco. Muito bem. Eu erro os nomes dos ex-BBBs. A Fanny Pacheco. Foi mal. Olha só o que ela aprontou. Segundo lugar, solta logo aí. 30 segundos. Palavra na tela, já. Chá. Xícara. Semente. Café. Boa. Peixe. Aquário. Pula. Piu, pula. Falei p***, mas pula. Acontece, acontece. Paciência também. Hoje em dia a palavrão às vezes sai. Ninguém fica ofendido, não é assim? Não, tudo bem. Se ofender alguém na televisão, hoje tem que ser uma coisa muito grave. Tipo, em abril, volta na Globo. Ele, Pedro Bialco na moral. Aí é ofensiva. No primeiro lugar. Daqui a pouco, depois do intervalo. Vamos lá. Um descansinho ali que vai acabar. Vira a porta. Vira a porta. De volta. Estamos de volta com o primeiro lugar do Top 5. Era isso que você estava esperando, não era? Então, vamos lá. Xairiro. 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 Você ia falar na minha premissora, né? Você ia falar na minha premissora. Não, eu ia falar no primeiro lugar do Sequecida. Aí eu me parei. Olha só. Geraldo Alckmin, lá na TV Cultura. Olha só o que aconteceu com o governador de São Paulo. Vai lá. Então, fica muita saudade, nosso carinho, nossas orações, nosso abraço carinhoso à sua filha e às suas netas. Ok. Muito obrigada, governador. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. O cara saiu da frente. 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 Ela estava no ar ainda. Saiu. Essa família. Saiu. Acontece. Acontece. Xairiro, Xairiro. Xairiro. O episódio grotesco. É, não era grotesco, mas ele foi eleito, vai fazer o quê, né, gente? Se você tiver mais dicas, cenas, o que você quiser pro nosso topo 5, manda pra cá, inscrito no twitter, tá aí embaixo. Não esqueça, muito obrigado raphael Quartel. Obrigado.